Nós focamos muito na parte prática, no primeiro tempo eles conseguiam neutralizar o principal jogador deles. É um jogador, ele é o cérebro do time, consegue botar bolas boas para os atacantes. A gente conseguiu manter a posse da bola, criamos algumas bolas. O segundo tempo, a equipe voltou mais focada ainda. E eles também saíram para o jogo, não tinham muito o que escolher. A equipe voltou para o jogo, não tinha muito tempo. A equipe voltou para o jogo. O jogo foi um jogo de futebol. A equipe voltou para o jogo. A equipe voltou para o jogo. A equipe voltou para o jogo, não tinha muito tempo. A equipe voltou para o jogo. A equipe voltou para o jogo. Quando você ganha é porque o adversário é fraco. A equipe voltou para o jogo. A equipe voltou para o jogo. A equipe voltou para o jogo. E a gente está brigando com a parte de cima da tabela, não é esse o meu foco. Eu sempre briguei a trabalhar sempre nessa parte de cima da tabela, mas infelizmente algumas circunstâncias do futebol, tudo isso acontece. A gente não vai mudar o pensamento. E a gente está sempre motivando os jogadores para sempre coisas maiores. A gente não sabe nada do futuro, eu tenho mais de um ano de contrato, tenho um final desse contrato, mais um ano de contrato. Eu não vou começar a fazer o melhor possível. De minha parte. De minha parte, estou fazendo meu trabalho? De minha parte, estou fazendo meu trabalho? A gente tem que procurar a fazer o melhor possível. E como eu posso fazer o melhor possível? Dentro da possibilidade de ter mais tempo. Sim. Entra tudo. É o melhor possível que todos nós temos. E não esqueça de me inscrever a nossaواção. E se inscreva no canal no canal no canal. E não esqueça de me inscrever a nossa próxima e assistirem, no canal do nosso YouTube. Até mais. E se inscreva no canal. E ative o nosso YouTube. Não esqueça de nos reunir a nossa. Tchau.